Oi gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que meu rostinho belo não aparece aqui, não é mesmo? Mas eu tenho um assunto pra falar com vocês. Eu vou mostrar hoje algumas novidades da atualização do WhatsApp e também te ensinar a tirar a conta do Google porque muitos, muitos idosos não, muitas pessoas mais velhas não conseguem fazer isso. Eu também quando não sabia mexer muito no celular, também quebrava a cabeça, falava que não conseguia, que não dava. Mas aí, agora eu sei, e eu vou explicar pra vocês. Então já curte o vídeo, já comenta, já compartilha com as pessoas que você sabe que tem essa dificuldade também. E bora lá pro meu vídeo. Pessoal, então vamos lá. Eu até aumentei aqui a letra do meu celular, não se assustem. Deixei muito grande. Vamos em configurações. E eu vou mostrar três coisinhas pra vocês aqui. Configurações, eu vou aqui em armazenamento e dados, beleza? Vamos clicar aqui. O que que eu quero mostrar aqui pra vocês? O poder disso daqui. Download automático de mídia. Isso aqui você configura pra ele fazer download quando você quiser. Quando você clicar em cima da foto e ele faz o download naquele momento. Não no momento que a pessoa te manda o arquivo. Beleza? Então, nesses dois aqui. A utilizar dados móveis e a utilizar Wi-Fi. Desses dois você vai deixar todos esses em branco. Foto, áudio, vídeo e documento. Assim, quando a pessoa te mandar qualquer um desse tipo de arquivo, não vai ser carregado e não vai ir para o seu dispositivo. Não consumindo aí a sua memória. Beleza? Wi-Fi também. Deixa tudo em branco e dá ok. Assim, você consegue ter uma privacidade, né? Das suas coisas. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui. Em conversas. Beleza? Vamos em conversas. Backup de conversas. Isso aqui é uma dica pilantra. Por quê? Quando você apaga uma coisa que você não quer que ninguém veja. E este ícone aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Fazer backup no Google Drive. Estiver em branco. Estiver nunca. Você nunca mais poderá recuperar isso. Beleza? Quando você apaga uma coisa que você não quer que sua mãe veja. Aí você apaga. Se ela descobrir ou desconfiar de uma coisa. Ela vai atrás desse backup. Pra vir tudo aquilo que você excluiu. Então, se o backup estiver nunca. Então, ela não vai ter acesso a isso. Beleza? Então, você deixa aqui, ó. Fazer backup no Google Drive. Em nunca. Nunca fazer backup. Opa. Beleza? Era isso que eu queria mostrar aqui. Em papel de parede. Eu queria mostrar isso aqui em especial. Porque eu soube esses dias. Pra quem não sabe. Agora, existe isso daqui. Luminosidade do papel de parede. Tá vendo? Eu tô aumentando aqui, ó. Nesse mais e menos aqui. Deixa tudo preto. Ou deixa tudo claro. Isso também você pode mudar. Ou seja. Eu vou pegar aqui. Essa foto. Não foi possível. Meu Deus. Beleza. Baixei. Eu vou apertar aqui. Definir. Beleza. Ele colocou isso pra todos os meus contatos. Exceto. Exceto. Para as pessoas onde eu deixei personalizado. Ou seja. Aqui no contato do meu namorado. Não ligue para as... Para as... Mensagens. A foto de fundo dele tá diferente. Então, isso que é a nova forma do WhatsApp. Isso daqui tá totalmente diferente. Porque antes você colocava um papel de parede. E ele ia pra todas as conversas. Agora, se você quiser deixar a conversa de alguém com papel de parede diferente. Você vai na conversa. Vai na conversa. Vai nos três pontinhos. Vai em papel de parede. E muda. Beleza. Assim. Vai só alterar aqui. Pra vocês verem agora o poder disso daqui. Pra deixar iluminado ou não. Beleza, pessoal. Bom. Aqui no WhatsApp foi isso. No Gmail. Quero mostrar uma coisa rapidinho pra vocês. Como tirar a conta do Gmail. Vai no seu perfil. Tem esse monte de conta aqui, gente. Eu não quero mais. Vai gerenciar contas nesse dispositivo. Escolhe uma conta. E remove a conta. Simples. Antes isso era uma dor de cabeça. Mas agora simplificou tudo. Então você só remove a conta e acabou. Remove a conta. E confirma. Aqui em remover conta. Beleza? Esse foi o vídeo. E beijos e tchau.